A verdade é que nos dias atual em que a gente estamos vivendo, a crise financeira, os desastres da vida, isso tem afastado as pessoas de Deus, isso tem endurecido o coração das pessoas, isso de certa forma tem causado discórdia entre famílias, porque as pessoas se tornaram com o coração duro como uma pedra, o coração das pessoas tem ficado rinchosos, o coração das pessoas tem ficado orgulhosos, prepotentes, a um ponto de seres humanos, aí a pergunta que o brasileiro se faz é essa, é fim dos tempos? Posso afirmar para você que não é o fim dos tempos, o fim dos tempos está próximo, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias se levantaria reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, epidemias e doenças por todos os lugares, isso nós já vemos acontecendo no dia de hoje, por exemplo, se formos pegar alguma catástrofe, vejamos nesse ano de 2019, que se formos parar para analisar, teve bastante catástrofe, teve bastantes mortes, quem não lembra daquele acidente da barragem lá de Brumadinho, quem não lembra disso? Queridos, e o povo diz que ama, ah, eu amo a Deus, mas será que você ama mesmo? Será que você orou por aquelas famílias que foram destruídas? Será que você se compadeceu delas? Será que quando você chegou na sua casa, você não fez, foi arrumar um problema, um assunto com sua família? Enquanto todos aqueles que perderam a família lá, tudo que eles queriam, era agora que a família deles estivesse próxima. O recado que eu quero deixar nessa tarde para você, é que quando você ouvir essa palavra, você entenda que a sua família foi Deus quem colocou na sua vida, comece a dar valor quando seu filho fora, preste atenção no que você tem soltado para ele, as palavras que você tem soltado dentro da sua casa, porque de repente você pode estar machucando a vida do seu filho, e você pode estar trazendo até mesmo uma ferida na alma dele. Fica todos na paz, e que pensem, vamos viver em família, porque hoje o inimigo das nossas almas tem tentado destruir lares, destruindo família, e quantas mães nesse momento não estão chorando agora, por causa que você descobriu que seu filho é um traficante, descobriu que seu filho é um ladrão, descobriu que sua filha agora está se prostituindo, ou que está usando droga, e quantas delas agora não está triste? O inimigo tem envergonhado muitas famílias, mas se eu e você começamos a amar nossas famílias, e começar a orar por as demais famílias, essa história vai mudar ainda esse ano. Acredite, fica todos na paz.